Bruno e Alexandre Quando a essência de duas pessoas se cruzam, não existe interferência que fique no caminho. Seja o caminho do cursinho ou seja o cupido que acabou por ser flechado. O amor perdura no tempo e se fortalece com os sorrisos, com a troca de olhares, com os pensamentos. A cada vitória vocês se descobrem mais fortes e na fusão do amor mais unidos. E é tão bom quando a volta para casa se tem a segurança que você terá com certeza um pedacinho do céu te esperando. Aonde a única coisa que importa é o aconchego do abraço e ser um do outro o porto seguro. Que vocês possam todos os dias alimentarem a chama do amor e juntos enxergarem o mesmo pôr do sol. Time is going by So much faster than I Well I'm starting to regret and I'm spending all of it with you Now I'm Wondering why I've kept this bottle inside So I'm starting to regret and I'm not telling all of it to you So if I have again I've gotta let you know You're never gonna be alone From this moment on If you ever feel like letting go I won't let you fall You're never gonna be alone I'll hold you till the heart is gone And now And now As long as I can I'm holding on with both hands Cause forever I believe that there's nothing I could need but you So if I have again So if I have again I've gotta let you know You're never gonna be alone From this moment on If you ever feel like letting go I won't let you fall When our hope is gone I know that you can carry on We're gonna take the world I'll hold you till the heart is gone I'm gonna be there Run away I won't be missing one more day I'm gonna be there Run away I won't be missing one more day